Olá a todos, com vocês aqui mais uma vez o Leandro, mostrando aquela segunda parte daquela tora gigante dá uma olhada, já estou fazendo um desdobro aqui, até que o corte saiu mais ou menos olha só, são um, dois, três galhos, olha só a dimensão dessa árvore, esse eucalipto é gigante, está andando aqui em cima dela, olha só, olha o troco dá uma ideia, olha o meu pé aqui na tora, olha o tronco dela, parece pequeno né, veio com os dois pés aqui em cima, olha, gigantesca vale websites olha só, olha o ôn�